O sol de espontáculo 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 Seu vestido de azul, mordado de ouro, Mindel de norte a sul, vestido de gana e flor. Gente, mindel, não abre nos braços, Não pôr o coração na mão, pra não brindar o abraço. Gente, mindel, não abre nos braços, Não pôr o coração na mão, pra não brindar o abraço. O abraço, morabeza, desse povo só me sente, É som da alma grande, e hoje te sabe contente. O abraço, morabeza, desse povo só me sente, É som da alma grande, de rosto e sá, e contente. O abraço, morabeza, desse povo só me sente, É som da alma grande, de rosto e sá, e contente.